E em Rio Preto, teve gente que se reuniu em um complexo educativo para acompanhar a partida, que deixou adultos e crianças com o coração na mão. Olhar penetrante na tela é aquela tensão típica de Copa do Mundo. Nem o Lorenzo, de 5 anos, conseguiu segurar a emoção no segundo jogo da seleção brasileira. Acompanhado do padrasto, o pequeno torceu pelo time. E logo nos primeiros minutos de jogo, arriscou um palpite. 2 a 1. Enquanto os dois assistiam ao time Canarinho em Campo, Jéssica, mãe de Lorenzo, trabalhava na cozinha. Ela é confeiteira e desta vez não conseguiu tirar o dia de folga. Principalmente numa sexta-feira, véspera de final de semana, onde todas as festas acontecem, aniversário, casamento. Eu não posso parar em plena sexta-feira de manhã para me dar o luxo de assistir jogos. Mas nada impediu de botar aquela fezinha na seleção. Qualquer lance suspeito, eu já corro ali para dar uma espiadinha. É pertinho a cozinha da sala, então ela fica dando uma espiadinha, vem aqui, questiona. Então, às vezes ela fica mais por dentro do que a gente está assistindo. Mas enquanto uns preferiram o sossego de casa nesta sexta-feira de Copa do Mundo, o cenário de outros foi diferente. Aqui no Centro de Artes e Esportes Unificados, que fica na zona norte de São José do Rio Preto, esse pessoal aqui fez questão de reunir os amigos e a família para torcer pela seleção. E o que não faltou nesse jogo foi barulho. Jússimara e os filhos Júlio César e Pedro Henrique estavam totalmente no clima, mas também apreensivos, já que até o fim do segundo tempo, nada de gol do Brasil. Aproveitar o dia de folga que eu estou e também para aproveitar para assistir o jogo com eles, torcer para o Brasil, quem sabe, né? Coração apertado, jogo acabando e nada de festa por aqui. O Brasil está jogando bem, mas não faz o gol. Muito angustiante, está muito. O jogo está tenso. Está preocupada com o jogo? Preocupada com o jogo, né? Nós temos que ganhar. Mas como a fé de brasileiro é forte minutos depois do resultado tão esperado, 2 a 0 para o Brasil.